MÚSICA Toma, está bom. Agora viva, boa tarde, Sr. José. Boa tarde. É chamado Rosalinda ou Rosalinda? Rosalinda. Rosalinda. Mais para cá, Sr. Ah, uau. É porque a gente aqui faz tudo. Filma, monta, entrevista aqui é que fazemos tudo. Viemos até à Serreita. O senhor é mesmo natural aqui da Serreita, não é? Estou aqui já há uns anos, mas sou da Terraschamp. Como é que o senhor veio parar aqui à Serreita? Como é que eu veio parar? Foi com um avião. Foi? Low cost? Não foi low cost? Não, não. É porque não há low cost aqui na Ilha. Não, não, não. Eu vim cá parar porque estou aqui nas Doze Ribeiras e depois das Doze. Sim. Vim para aqui, já estou aqui há trinta e tal anos. Então é um homem se gemede, nunca se gemede. Trinta e quatro, trinta e cinco anos. O senhor José... José... José Henrique Rosalinda ou Rosalinda. O senhor... Um homem se gemede é pior que um... Uma senhora grávida. É mais ou menos. Mas em aspas é. Pronto, ok. É isto também pronto. Não levem a malta. Não, não. Não levem a malta ainda... O senhor, com que idade a que o senhor está? A minha idade... Eu estou com 61. Vou fazer 62. Epa, ainda é um homem... Ainda estou um jovem. E o senhor ainda queria galinhas e patas? Galinhas, patas e tem... Se tivesse mais uma senhora e criava. Aí era? Epa, sou uma máquina. Sou uma máquina da palha nada. O que é que... O que é que o senhor faz na vida? O que é que faz na vida? Faço na vida... Pronto. Já trabalhei e agora tenho a minha reformazinha. Pouca. Pouca. Trabalhou pouco? Trabalhou... Conforme eu trabalhei recebo um coisinho. Mas estou a receber para aqui que está. Está bom. Mas não é nada má. Pois não. Mas dá para comer, não é? Dá, dá. E o senhor também cultiva algumas coisinhas na rua? Pouca, cultiva, às vezes umas coisinhas... Às vezes sou malandro. Mas a coisa... Quando decidi, vou para a terra. Malandrar é da parte da tarde... Não. Eu gosto da mexeria. É da puida. Mas não é para todos os dias beber. Só a reforma lá dá. É dia sim, dia não. É dia sim, dia não. Porque são... Eu fico mal. A reforma é pequenina. Não dá para embudar os dias. Não dá. Dá a vez enquanto vou ao mar. Gosto de ir ao mar. Está gostando de pescar? Gosto de pescar. Põe uns coisinhas para se comer de boar. Nunca pescou uma sereia, não? Já a vi. Já a vi. Nunca pescou. Já vi uma sereia e várias. Já a vi. Agora está-se a ver mais. Mas eu vi só uma sozinha de morte. Está-se a ver agora mais? Vim, vi, vi. Mas por que será? Não sei porque... O senhor às vezes faz umas cantorias aqui com o pessoal, não é? Faço. Há vezes umas cantorias aí com os homens. Faço. Há vezes umas brinqueteiras que faço. Às vezes rindo. Às vezes encosta. O senhor gosta de cantorias? Gosto de cantorias. E há vezes não quero encostar porque a minha vida não é esta. Está certo. Porque são... Nunca me lhe dá mal. Depois a minha vida não é doente e depois eu tenho cabia, não é queira, não é? E depois começam a convidar o senhor para as faixas. Não, não, não. Começa a pôr e depois faz mal. Quando a sua parte não é para o seu bôr. Sim, sim. Mas o senhor... É para o seu bôr, mas não devia. Não sei o que é. Se o seu bôr é tão a certa altura, não é? É. Chega o seu bôr está a ver ver demais. É com um barrigo que ela se bota a ouvir e despeja. Sei o que é. Quando sabe a tornar e a tranca, não é se consegue mexer. Mal é que se bota por cima e às vezes sai para voar. Oh, já percebi. Eipa, isso é que é mau. É mau. O que é que o senhor fazia na vida? Eu era carro sonho. Sabe o que era andar um negócio? Comprava galinhas, comprava tudo, carro sonho antigamente era assim. Já percebi. Pois casei com 15 anos. Eipa, novo, não é? Casei e depois chamei a minha mulher, cuja tal, na cadeia e depois caí a casa e casei novo com 15 anos e... Eipa, não, não por isso. Casei novo. E até o meu pai queria me dar umas lojas, era bem-deada. É, é. Porque eu era um homem, uma criança com 15 anos. É verdade. O meu pai disse, pronto, mas eu fiz uma maldade, roubei a mulher e fiz uma maldade porque eu estou desgraçado. Por saúde. Estava a vida... Nem um tempo para usar a lazada. Fazia as coisas diferentes. É, não sou a lazada, gostava da gente que eu queria que a gente casasse para fazer a paz. Aí era, é. Aí eu não vou a mal. Ah, já percebi. Estava da gente e peguei assim. Olha o meu choco. Hoje o senhor tem a sua forma, tem as suas galinhas. Canina, tem as galinhas, tem um alhego, um cabalinho, tem a minha tracasinha, tem uma carroçazinha ali em cima. Gosto de ter isso. Gosto de fazer de merda. Vai, vem do dia a dia, não é? Vai, vem do dia a dia. Vem do dia a dia. Vem do dia a dia. O senhor não é muito ver que é mesmo assim, senhor José Rosolinda. Qual é a diferença dos dias de antigamente para os dias de hoje? A diferença dos antigamente para hoje é porque hoje está muito adiantado. Acha que está adiantado mais? Até os dias estão. Aham. Antigamente um dia a gente dizia que era um ano. E agora, pronto sabe o que é? Um dia, antigamente um dia era um ano. E agora o senhor está a ver um ano é um dia. Hoje um dia é um segundo, não é? Passa-se muito prece. E está morrendo muita gente quase a dizer que a gente está sempre a pensar na morte. O senhor acha que sim, não é? Eu acho que muitos estão a morrer quase a dizer. Acha que se não se pensasse tanto a gente morrer de prece. Não, está morrendo muita gente que as coisas não estão boas, não estão a pensar. O senhor sabe que já não é a primeira pessoa que me diz isso. Quando a gente pensa muito na morte morre mais de prece. Morre para a prece. Porquê que eu estou com o cabelo branco? É verdade. É de pensar muito. Que não é de ideado. Ah, pois não. O senhor é um rapaz bom. Mas a minha mulher disse para pintar o cabelo. Mas eu disse não pinto que isto é da natureza. O alcatrão também está cá. Não, mas até dizia antigamente que era a merda de galinha. Mas não é? Não é. Apesar de ter galinhas não há merda de galinha, não é? Não há merda de galinha. Pois é. Antigamente estava o cabelo preto, que era a tintura. Não há merda de galinha. Mas o senhor ainda está a ouvir bem, não é? Ah, dizem que o homem fica surdo porque as mulheres falam muito, mas não é verdade. Não, mas não. Eu fico surdo há vezes que sabe o que é. O que é? Porque quando teve um coisinho... Já percebi. Não houve nada. Não houve nada. Fica aí uma zoada, uma zoada. Oxa, pronto. Ah. O senhor, uma cantigazinha ou não vai ser difícil agora? Posso, posso. Vamos aí. Uma que venha à ideia. Sobre a serreta ou sobre as galinhas. O senhor é que sabe? O senhor não sai muito da máquina. Oh, serreta que tu és linda da natureza até ao fim. Eu estou aqui na freguesia até partir para a terra fria. Está certo. Hoje está calor por acaso, não é? Está certo. É tal coisa o senhor. Não há cantador. Não há cantador. Já percebi. Sim senhor. Estou sozinho, triste, um ave despenada, mas sim, acompanha-me na casa. Mais uma quadra, não é? Sim. E cada um tem as suas ideias e o tio Zalinda tem a sua. Uhum. Eu à vez digo à minha mulher, a gente estamos neste mundo que nunca ninguém teve. E ela diz porque é. É porque a gente estamos de saúde, estamos à riqueza de tudo na vida. É verdade. Há um provérbio que diz que quem se contenta com a sorte que tem é feliz toda a vida. É verdade, não é? Sim senhor, quem sabe o verbo sabe isso. Exatamente. Há uns menos e outros mais. E pronto, a gente... Só por falar em verbo, o senhor costuma ir à missa ou não vai para a missa? Poucas vezes vou à missa, porque quando eu vou à missa os santos caem de igreja. Já percebi. E o senhor também vê? Eu sou católico. Mas vê a igreja daqui, não é? Vejo, quando vejo aquela casa, gosto da gente, gosto daqueles que estão lá em cima, que dizem cá, porque eu sou católico. Uhum. Mas eu à vez sou preguiçoso. Sou padre, coisa... Um dia se fosse para casar hoje... Sim, para casar. Eu tenho querido, mas tenho tudo, mas talvez já era mais garoto. Era mais carcasante. Rodeava e uma mulher ia outra vez para fora, rajava um avião... Sou um ladrão, sou um ladrão de mulher. É, quem é que não gosta é de uma senhora. É verdade, é verdade. Isto é verdade. Tem ali 3 galos e só vejo que um é que manda. Ah, os galos não mandam os 3? Não. Só um é que manda ali. Os outros abaixo. Os outros, é... Gosta das... Os outros são banheiras. Não mais mais. Só quer dizer que o senhor quer o galo da casa. Não! Estou ali só a ver. Digo, mas ricos, você tem... Pintei-lhe um galo, quer dizer, aquele galo, sei lá de onde. Porque eu gosto muito... Quem gosta de uma senhora é eu. Gosto da minha mulher. Exatamente. É velha, mas já já saí de casa. Exatamente. Olha, eu estive a lavar roupas, já estendei roupas, cá na pós. Faço muitas que possam, aqui que possam. Que me ensinarem. A moda antiga. Exatamente. Pronto. E agora eu vou contar mais uma cantiga. Conto que é a vontade. Deixa eu ver se isso está a gravar, tá? Está ali, acho que é o som. De uma certa maneira estou. Espera aí, espera aí. É só para ver se está a chegar ali. Tá, tá, tá a chegar, tá a chegar. Porque eu assim a que nasci, um dia que morra, Rosalinda se acaba, nesta linda pré-ruzinha. É, isso é uma coisa séria. É, isso é uma coisa séria. É, isso é uma coisa séria. Você nunca cantou em cima de um pau? Não, não é que é. Não é que é, não é que é. É somente para os amigos. O Charroa, era não sei ainda da minha mãe, o Charroa dizia assim. É mais um por cá, senhor. O Charroa dizia assim. O homem que és amigo e sabes as tuas canterias. Mas ainda queria um amigo novo cantar, era só o teu joelão. Tchau, tchau.